E aí galera, vocês estão bem? Porquê do 10? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje eu trago com vocês a teoria mais psicodélica de Ben 10. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E aí galera, aqui é o Vini, estamos aqui de volta no canal do Daniel, muito obrigado aí pelo convite e é claro, lembrando mais uma vez, meu canal, o canal Viniverso, vai estar aí na descrição pra quem quiser acessar, tem bastante conteúdo de Ben 10, então espero que vocês gostem. Pra gente começar a falar da teoria psicodélica, temos que entender que Dirk J. Leite já foi perguntado sobre isso diretamente e ele respondeu que o feedback é baseado em drogas leves, tipo aspirina. No caso, ele deu um sabor aí que não existe aqui no Brasil. Então aqui no Brasil, pra simplificar mais, né, pra você ter uma melhor compreensão, a gente vai usar aspirina de laranja, pronto. É como, vamos se dizer que o feedback é baseado em aspirina de laranja, beleza. Valendo lembrar que remédios também são drogas, afinal as farmácias são drogarias. Porém o primeiro ponto aqui é dizer se as coisas que o Dirk fala podem ser levadas em consideração. A resposta é sim, como a gente pode ver através do próprio Clover Karim, um usuário do Twitter que foi aprendiz do Dirk. Porque a gente sabe que a posição oficial do Dirk na staff de Ben 10 era o diretor de arte de Omniverse. Porém ele sim participou de diversas decisões da história da série. Então sim, algumas coisas em relação à história e sobre a lore dos aliens tem dentro do Dirk sim, então ele pode falar sobre, como disse o Clover Karim, confirma isso no Twitter dele. Eu até expliquei um pouco mais sobre isso essa semana no vídeo de curiosidades, se você não viu, clica aí no card. Com ele sendo tão próximo do Dirk que ele já foi até mesmo chamado para ser parte dos desenhistas de Omniverse. Embora ele não tenha aceitado, ainda assim, ele sabe muito sobre o Dirk e já nos confirmou muitas coisas, provando que sim, o Dirk pode e deve ser levado em conta. Mas será mesmo que tudo que o Dirk pode considerar para o Canon? Bom, não é bem assim, né galera? Porque assim, tem certas coisas que o Dirk fala que não faz sentido, como a questão do Ben 10.000. Que o Dirk falou que o Ben 10.000 do clássico e do Omniverse são o mesmo. Só que isso não faz sentido, né? Por causa que no clássico o futuro do Ben mudou, quando o Ben 10 anos ele entregou o bolo para o Vomax. Então, isso aí já foi uma coisa que mudou a linha do tempo, o Ben não ia ser mais aquele Ben 10.000 do clássico, já que o Ben 10.000 não entregou o bolo da Universidade para o Vomax quando ele tinha 10 anos. Então, o Ben 10.000 do clássico é um e o de Omniverse é outro totalmente diferente, que até o momento a gente considera como o verdadeiro futuro do Ben. Porém, se tiver uma nova série de Ben 10 que siga ali o Prime, esse Ben 10.000 provavelmente já seria mudado, já teria um outro Ben 10.000 que seria um outro futuro. E o Ben 10.000 do universo seria mais um Ben 10.000 alternativo, né, galera? Isso que o Dirk falou não fez sentido, mas não tira a relevância dele, como eu falei, né? Do mesmo jeito é o Dwayne Macduff, por exemplo, né? Ele é um diretor muito relevante, diretor brabo aí em UARF, mas também ele já falou coisa que não faz sentido, como a questão do escaneamento que eu expliquei lá no vídeo, de como funciona o escaneamento, né? Vou deixar aí no caso para vocês verem. É que o Dwayne falou aquela questão lá de que os aliens monstros do clássico, eles não foram escaneados com novas amostras de DNA, e sim, eles foram desbloqueados no Omnitrix, como se eles já tivessem no Omnitrix, mas aí quando eles entraram em contato com o relógio, aí o Omnitrix foi lá e desbloqueou o DNA deles. Mas não faz sentido, né, galera? Por causa que eles são áreas do sistema Anor, e por causa que tem aquelas teias lá, não tinha como usar o tipo biópsis, eles coletaram o DNA dos seres de lá, já que apenas seres como o Red Parceiro podem atravessar aquele lugar ali, mas é porque o Red Parceiro, ele é brabo, né, galera? Ele coloca medo em todo mundo aí. Então, o que aconteceu ali no clássico foi realmente um modo de captura de DNA, de um DNA que não existia no Omnitrix, e foram escaneados ali pela primeira vez, fazendo parte pela primeira vez da Corrida e Cordon, e isso que o Dwayne falou se aplica ao Aquático, em Supremacia Alienígena, né, já que o DNA do Aquático já estava no Omnitrix, né? Ele estava bloqueado no Super Omnitrix, o Super Omnitrix escaneou o DNA do Pisces Volant, e outra coisa que o Dwayne falou, que foi muito absurdo, que ele falou que o Super Omnitrix escaneou vários Pisces Volant, mas não faz sentido, eu expliquei lá no vídeo dos escaneamentos, se vocês quiserem assistir para entender melhor porque é que isso não faz sentido, dele escanear vários Pisces Volant, mas é fato que o Ben, ele pode sim escanear o DNA de uma espécie e desbloquear no Super Omnitrix, fazendo assim a substituição de DNA, substituindo o DNA do Aquático, que estava desde o clássico, pelo DNA do novo Pisces Volant. Então, seguindo por isso, a gente pode desconsiderar o que o Dereck falou, que ele foi baseado em uma droga leve, considerar que ele foi baseado em uma droga pesada, aí você pergunta, oxe Dereck, mas por que tu está dizendo isso? E aí entramos na teoria psicodélica. Não podemos deixar de falar da arte do Feedback feita por Dave Johnson. Dave Johnson é quem desenhou os aliens originais de Ben 10, sendo substituído a partir da terceira temporada do clássico pelo Thomas Perkins. E na versão dele, a gente vê que o Feedback tem uma aparência mais acabada, como se ele parecesse um tanto até chapado, bem diferente da personalidade energética que ele possui durante a série de Omniverse. Então podemos até imaginar que essa arte tenha sido baseada nesse contexto dele ser baseado em drogas, bem no estilo Feedback. Mas é claro, não podemos deixar de considerar que ele pode ter feito o Feedback desse jeito como uma forma de ironizar, já que ele deixou a Cartoon Network por causa de treta, já que de acordo com ele, ele era tratado muito mal. E até mesmo os próprios brinquedos que ele desenhava, ele não podia receber uma cópia de graça. Eles falavam que ele tinha que ir na loja comprar. Então temos que levar em consideração que esse pode ter sido o motivo dele ter desenhado o Feedback dessa forma mais zoada e acabada, como podemos dizer. Mas uma coisa é certa, galera. Realmente fazer parte do Backstory, do Feedback, ele ser o motivo do Ben, ele ter tirado o Omnitrix, né? Porque o Ben ficou triste pela perda do Feedback, sabe? Os executivos da Cartoon Network não quiseram mostrar isso em tela. Porém, galera, isso aí não tira o fato de que realmente foi isso que aconteceu. Ah, não foi mostrado? Sim, mas a gente pode sim considerar que foi esse o motivo do Ben ter tirado o Omnitrix. Tipo, a ausência da evidência não é a evidência da ausência. Não é porque não mostrou que não seja a realidade dele. Se os diretores realmente tinham esse mente, é porque foi isso mesmo. A gente só não viu. Porque assim, galera, o apego que o Ben tinha com o Feedback, a gente já viu que ele é grande, né? E aí o Ben, ele ter ficado daquele jeito, muito triste. E aí você pensar que o Feedback foi baseado no aspirina de laranja. O Ben ter ficado daquele jeito, cara, com a droga leve, entendeu? Porque o Ben ficou viciado, né? Então, a gente tá fazendo essa analogia, né? De usar a droga com o Ben e se transformar no Feedback. Quando se usa uma droga muito pesada, você pode ficar ou muito cansadão ou muito no hype, né? E o Ben realmente tava muito no hype quando ele tava lá transformando no Feedback direto, direto, direto. Porém, quando ele perdeu o Feedback, aí o Ben ficou todo tristão e tudo. Dá pra dizer que o Ben pegou quase uma depressão ali. Então, faz sentido a gente associar isso com o Ben ter tirado o Omnitrix. Até porque já foi explicado isso, né? No canal Sabedoria, no Duluxzinho. E até aqui no canal também, na Teoria Ultra Suprema, né? Que a gente falou do Omnitrix tá matando o Ben. E o Ben de 11 anos tinha o Omnitrix protótipo. Então, isso tudo se encaixa, né? Com a questão de que se o Ben, ele passar mais tempo, transformado em alienígena, mais de 10 minutos, aí isso poderia estar matando o Ben. E isso aconteceu várias vezes no clássico, né? No bug do protótipo, o Ben ficou transformado nos alienígenas em mais de 10 minutos, várias vezes. E ficou se transformando no Feedback várias e várias vezes. E o Asimundo até falou, né? Que isso poderia ser prejudicial pro Ben, pra ele não conseguir controlar outras transformações. Por quê? Porque justamente, esse era o problema do Fublau, né, galera? Aliens que são Fublau sempre tem uma problematização. E Fublau, você já sabe, né, galera? Fublau são aqueles alienígenas que são 100% o alien. O Feedback, cara, era um ser vivo. O Ben era o Ben, mas o Feedback era o Feedback. Tanto que, quando o Feedback morreu, você viu a cara dele ali, de desespero. Dá pra ver, tá entendendo? Que era um ser vivo que tava morrendo ali. Do mesmo jeito, o Ben e o Fantasmático. O Fantasmático é o Zizquer. Você não pode ser você, eu sou você. Nunca fui você. Entendeu? Enquanto a maioria dos alienígenas do Ben são híbridos, né? Eles têm uma pequena parcela do DNA do Ben pra manter aí a memória, né? A consciência, a personalidade. Mas os alienígenas Fublau não, entendeu? São 100% o DNA alienígena, no caso o Condutóide e o Etonorite. Então isso é mais perigoso ainda, cara. Porque se o Ben já se transforma em um alien que é um outro ser, Jeff Fublau, ele passa muito tempo transformado nesse alienígena, é muito mais fácil do Ben sumir ali, que nem quase aconteceu no episódio Cidade Fantasma, em que o Ben se transformou no Fantasmático e aí o Zizquer fez o Homem-Trick sumir e assumiu a aposta alienígena. Ele conseguiu fazer o que ele queria desde o clássico. A sorte dele é que o Vilgagos enfraqueceu e aí o Ben pôde se transformar de volta a ele, a sua forma humana. Mas o Ben teve muito sorte, cara, porque em muitos momentos ele poderia sim ter se perdido, ter sumido e o alien ter assumido a sua personalidade, a sua consciência, o seu corpo, o Homem-Trick e não existir mais bem apenas o alien. Então, galera, depois de tudo isso que eu afirmei, eu acredito sim que o feedback não foi apenas baseado em uma aspirina de laranja, um negocinho fraco, leve. porque pra deixar o Ben daquele jeito, o Ben se tem um prazerzão de se transformar no feedback, ficar no hype e depois que ele perdeu o alienígena ele ficou todo depressivo a ponto de tirar o que fazia ele um herói porque o Ben sofria bullying, ele se sentia fracassado e tudo, né? Com o Homem-Trick ele se sentia um herói e com o feedback ele se sentia melhor do que ele mesmo. E aí ele perdeu tudo aquilo e tirou o Homem-Trick. Então, cara, baseado em tudo isso, eu acredito que o feedback é sim baseado em uma droga pesada. E essa é a teoria mais psicodélica de Ben 10. Nem reclama que faz tempo que o Daniel não colocava de um pia esquerdo nos vídeos e muitos já esperavam isso. Vamos combinar. Mas pra você que se assustou... Qual é o problema, Gwen? Parece que você viu uma assombração? Então, muito obrigado a quem ficou no vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado da teoria psicodélica do feedback. Lembrando que meu canal vai estar aí pra quem quiser acessar e, é claro, mais uma vez, agradeço ao Daniel pelo convite. Então, é isso aí, galera e tchau. Deixa aquele like, se inscreva no canal se você já é membro, ativa o sininho, falou e tchau. e boom, E aí Tchau.